Salve doutores, meu nome é William Reis, sou criador aqui do Escola de Investidores e sou também especialista de investimentos Ambima, tá? E aí olha só, seguinte, hoje no Analisando em 5 minutos a gente vai fazer a análise de SINCIA, Código de Negociação SQIA3, tá bom? Então, é o seguinte, antes de a gente começar com a nossa análise, eu penso que você se inscreva aqui no nosso canal, curte o vídeo, compartilha também aquelas coisas que a gente sempre pede, mas que ajudam demais a gente, que pra você não custa nada, não é só ir aí, se inscrever e aí quando você faz esses vídeos que a gente vai estar postando aqui, o YouTube tende a te recomendar e aí você vai ficando mais tempo aqui no nosso canal e vai ajudando a gente aí, tá? Então, beleza, vamos lá, vamos seguindo aqui, essa aqui é uma empresa no setor de software, tá? Eles que são ali, ó, líder em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro no Brasil, tá? Então, eles vão criando ali aquele sistema que os bancos utilizam, né? Enfim, empresas no setor financeiro, tá? Aí olha só, segmento listado, novo mercado e tem quase 70% de free flows, tá? Então, nesse aspecto aqui de governança, tá um pouco mais tranquilo aqui para a empresa, tá? Descendo um pouquinho ali, cotação histórica, a gente vê que de 2013 até 2019 não fez nada e aí de 2019 em diante deu aquela porrada para cima, né? Retorno histórico, gerou ali um certo valor para os seus acionistas, tá? Quem investiu mais tempo, lucro e cotação, negócio meio esquisito aqui para analisar, né? E aí na parte de negócios é bem tranquilo, tá? Tem uma liquidez bacana aí, dá para você entrar e sair da empresa com mais facilidade aí, sem precisar se preocupar, tá? Número de investidores aumentando bastante, né? Se a gente pegar em 2018 tinha 4 mil investidores e aí agora tem mais de 103 mil investidores, né? Então, quanto mais sobe esse número, maior vai sendo ali a liquidez da empresa e fica positivo aí, né? É o seguinte, dados contábeis da empresa. A gente tem uns dados aqui de 2009 para frente, tá? Empresa relativamente nova e você vê que quase nunca dá prejuízo, né? Ela veio dar prejuízo aqui em 2019, mas você vê que sempre dando lucro ali, tá? Só que perceba que é o seguinte, são lucros bem minúsculos, tá? Olha só, nesse ano aí no acumulado, 2 milhões de lucro, em 2018 3 milhões, 7 milhões. Veja que de 2017 para cá, a margem da empresa, olha só, Na verdade, desde 2014, a margem da empresa só vem caindo, né? Então, isso daí é um fato muito prejudicial, porque quando a empresa está com margens muito curtinhas e vem só diminuindo, como a gente está olhando aqui, qualquer evento, qualquer concorrência que venha a vir para o mercado, isso daí se torna muito prejudicial. A empresa não tem um diferencial competitivo, né? Por isso que é importante você ficar bem de olho em empresas que têm margem pequena, porque ela não tem esse diferencial competitivo a favor dela, tá? Aí, olha só, na parte de receita, a empresa vem aumentando bastante a receita dela, só que o custo é tão alto que não sobra nada de lucro, né? Por isso que a gente está vendo aqui que as margens são reduzidas, né? Questão ali de patrimônio líquido, ele vem subindo ali o patrimônio líquido, tá? Um fato positivo para a empresa é a questão de dívida, que é muito pequenininha, então está bem tranquilo, a empresa tem mais caixa do que dívida, então bem tranquilo isso daí, a empresa gera ali um fluxo de caixa operacional, nos últimos anos ele gerou fluxo de caixa livre negativo, né? Então esse é um fator ruim. Para quem gosta de receber dividendos, essa não é uma empresa, tá? Que se você parar para ver aqui, desde 2016 ela não paga nada para os seus acionistas, tá? Então se você gosta de receber dividendos, essa empresa não é para você. Ela quer um small cap, como a gente vê, são números muito pequenininhos aqui, tá? E vamos descendo mais um pouquinho, vamos aqui mostrar alguns dados, olha só. Receita, como a gente viu, vem só crescendo, né? O EBITDA vem crescendo também, então isso é um fato positivo, só que o lucro da empresa, olha só, um negócio meio esquisito, né? Então vamos ver como é que a empresa vai se sair nos próximos meses aí, nos próximos anos, tá? EBITDA pela dívida, a dívida como a gente vê é bem tranquilo da empresa, tá? Então não é muito problema aqui para a gente. E aí a questão de fluxo de caixa livre, né? Então tem ano que tem um fluxo um pouco maior, mas olha só, nesses últimos anos aí veio só caindo ali o fluxo de caixa livre, né? Então tem que ficar de olho aí. E aí o seguinte, na questão de remuneração dos administradores, péssimo, tá? Péssimo mesmo. Você praticamente paga só para os administradores e você como acionista não recebe nada, né? Como você viu ali na parte do payout, eles não pagaram nada ali de 2016 para frente para os acionistas, né? Mas olha só, o pessoal aqui está recebendo e recebendo bem, né? Em comparação com o lucro que a empresa vem dando, né? Então é um fato bem negativo aí para a empresa. E aí é o seguinte, se tivesse um 2,5 aqui, eu ia dar um 2,5 com a galera aqui, tá? Mas eu vou deixar a empresa com uma nota regular, tá? Eu vou dar 3 estrelas aí para eles, porque enfim, quase sempre ali dá o lucro, né? O que eu acho um fato importante, apesar de não distribuir, a empresa vai reinvestindo neles aí, né? E aí a questão de liquidez bacana, tem a governança bacana, enfim, vou dar uma nota regular aí para a empresa, tá? E aí doutores, você é investidor de SINC, gosta da empresa? Comente aqui abaixo, mande sugestões de outras empresas também para a gente estar fazendo análise aqui, tá bom? E é isso aí, vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, se você gostou do vídeo, manda para outra pessoa, um colega seu que esteja estudando sobre bolsa de valores, tá bom? E vou ficando por aqui, cordial abraço para você, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho